Olá, vocês aqui que acompanham o canal, que aprendem uma magia poderosa, tá? Pra fazer vizinho mudar. Então, se você tem um vizinho aí que tá incomodando você, tá implicando com você, tem som alto, cachorro, tá? Tá atrapalhando você, fazendo fofoca, você não aguenta mais, quer tirar esse vizinho daí, vou te ensinar uma magia poderosa. Só que você tem que fazer certinho do jeito que eu tô te ensinando, tá? Pra ela dar resultado rápido e eficaz. Vocês vão comprar 21 azougue, tá? Que vocês comprem na loja de produtos religiosos, tem que ser 21. Vocês vão pegar o 21 azougue, vai pegar um potinho, tá? Vai abrir os 21 azougue dentro desse potinho, do lado de fora da sua casa. Se você puder colocar dentro do tanque, pra você poder abrir o azougue, é melhor ainda, tá? Pra não ter perigo de cair no chão, porque se cair no chão, não tem como você pegar. Ele vai virar mil pedacinho e não tem como você pegar, tá? Aí o feitiço vai cair contra o feiticeiro, tá? Então, pega esse potinho, põe dentro do tanque e vai abrindo os azougue lá, tá? Abre os 21 azougue, joga a cápsula fora. Agora, o conteúdo da cápsula dentro do vidrinho, do potinho. Tampa o potinho. Quando você ver que o seu vizinho não está lá, você vai pegar esse potinho com os 21 azougue aqui dentro. O celular fica apagando. Vai até o portão da casa desse seu vizinho, vai abrir, tá? E vai, ó, jogar pra drento. Isso daqui, tá, gente? Não tem perigo deles verem, porque isso daqui vai sumir, tá? Vai virar mil pedacinhos, então não vai ter como essa pessoa ver. Você vai ver como em pouco tempo essa pessoa vai sumir daí. Também se você tiver acesso, assim, se for muro com muro, quando a pessoa sair, você pode pegar esse potinho, subir no muro e jogar, tá? O conteúdo do potinho, tá? Só o azougue. Jogar lá do lado do muro. Você vai ver como em pouco tempo essa pessoa vai mudar. Isso também serve pra comércio, tá? Pega os 21 azougue, vai lá e joga no comércio. Você vai ver como em pouco tempo esse comércio vai mudar daí. Não tem dia, não tem lua, não tem nada. Pra que a pessoa não estiver lá, vai lá e joga os 21 azougue. Então, pra você ficar abrindo as cápsulas e jogando um por um, vai demorar muito. Então, você abre, coloca tudo no potinho, e aí vai e joga tudo de uma vez, tá bom? Cuidado pra não derrubar na sua casa. Faça do lado de fora, drento do tanque, tá? Abre, coloca tudo aqui, tampa, depois vai lá e joga. Então, espero que vocês gostaram. Se inscreva no canal e deixa o like.